Muito boa noite pra você que acompanha as redes sociais do canal de ar, agora são 23 horas e 57 minutos Estamos aqui na estrada Córrego da Onça, na primeira ponte aqui, bem próximo à cidade de Pontos Lacerda 2KM Aqui naquela primeira ponte aqui no Córrego da Onça, onde a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada Para atender uma ocorrência aqui, segundo informações, um incêndio criminoso aqui na ponte do Córrego da Estrada do Córrego da Onça Bem próximo à Pontos Lacerda, vamos chegando aqui, a guarnição do Corpo de Bombeiros já conteve Esse incêndio, segundo informações, criminoso aqui na ponte, a gente vai chegar ali, próximos estamos ao vivo Vamos acompanhando aí, então pessoal, vamos chegando aqui, estamos ao vivo, vou mostrar pra vocês aqui Segundo informações, um incêndio criminoso, né? A guarnição do Corpo de Bombeiros já conteve? Aqui ó, vocês podem perceber, pessoal, alguém tentou colocar fogo aqui na ponte, né? A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada rapidamente, chegou aqui no local E a ponte já estava danificada, né pessoal? A ponte já estava danificada aqui ó, já estava com um buraco aqui E aí o pessoal já, já quis até a fogo aqui, né? Certamente, certamente um incêndio criminoso Agora vai passar um carro aqui no local Vocês podem perceber, já vai passar um carro, olha que perigo Olha que perigo, pessoal Essa ponte aqui já foi pedido, né? Pra estar consertando ela Já foi pedido pra estar consertando ela, que ela estava com um buraco aqui O pessoal da Secretaria de Obras de Pontos Lacerda falou que ia arrumar Mas, pelo jeito aqui, a gente não vê nada aqui E aí, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada aí Para vir aqui atender esse princípio de incêndio aqui nessa ponte Vocês podem perceber agora, ó A equipe do Corpo de Bombeiros, a polícia militar também está saindo aqui do local Você estava passando aqui? Estava E aí, bem na hora, estava pegando fogo Bem na hora Tinha uns pneus queimados, diesel jogaram aí Jogaram diesel e um pneu Então o pessoal queria colocar fogo mesmo Tem um rapaz aqui, que ele estava passando bem na hora, né? Diz que tinha aqui diesel e tinha uns pneus aqui Então, certamente, as pessoas realmente queriam botar fogo aqui nessa ponte, né? Botar ela pra queimar mesmo Mas a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada rapidamente Chegou aqui no local, ó Vamos mostrar mais uma vez aqui? Bem de pertinho aqui pra vocês verem Tá um pouco perigoso aqui Mas a gente vai mostrando Aqui, ó Diz que tinha óleo diesel jogado aqui, né? Diz que tinha óleo diesel jogado aqui Então tá aí, pessoal Estrada do Corrego da Onça Primeira ponte aqui A primeira ponte O pessoal aí Tentou aí Colocar fogo, né? E tá aí A gente Vai finalizando por aqui Essa é a primeira ponte aqui Da estrada Corrego da Onça Bem próximo aqui Pontos Lacerda Segundo informações aqui Tinha uma pessoa que estava passando no local Aqui tinha óleo diesel E também uns pneus Então certamente Era um incêndio criminoso Vai passar mais uma moto aqui Agora, pessoal Vai passar mais uma moto O pessoal atravessando aqui É a única ponte que tem aqui, né? É o único jeito Do pessoal Atravessar aqui Pra chegar em Pontos Lacerda E tá aí, pessoal A gente vai finalizando aqui A qualquer momento aí A gente volta ao vivo Uma notícia muito triste, né? A única ponte que tem aqui Pra atravessar E o pessoal querendo destruir Essa ponte, né? Muito obrigado a vocês Que nos acompanham ao vivo A qualquer momento Podemos voltar com mais informações Pra vocês que nos acompanham